Fala pessoal, meu nome é Rafael Pina, esse é meu canal sobre rock e hoje eu vou falar sobre mais um episódio aí, né, dessa grande novela que se tornou essa turnê de celebração do Charlie Brown Jr. Eu fui olhar os meus vídeos faz nove meses que eu dei a primeira notícia e tal de que a banda ia retornar pra uma turnê de homenagem e essa novela foi se estendendo com muitas brigas e os caras foram no podcast Vênus, né, tanto o Alexandre Filho do Chorão e o Tiago Castanho e o Marcão, né, foram no podcast Vênus, eu assisti as duas entrevistas e eu continuo mais ou menos com a mesma opinião de que esse projeto, ele já nasceu morto esse projeto, ele foi construído em base de areia e tinha tudo pra se desmoronar como tem se desmoronado e um projeto que foi construído em cima de muito orgulho muita ganância, muita sede de dinheiro e fama ali a custos do nome da banda e tal e na minha opinião eles tinham que desistir de tudo isso mas pelo que tudo indica os caras vão continuar batendo a cabeça aí na minha opinião por ganância e orgulho mesmo tanto o Alexandre também, parece ser um cara bem orgulhoso o Tiago Castanho também, parece que agora quer provocar e continuar o projeto mesmo assim por orgulho também o Marcão é um cara que pra mim parece ser mais sensato, verdadeiro eu consigo confiar e botar mais fé ali no Marcão o Tiago Castanho é um cara que fala muita coisa coerente ali também mas eu não sei se ele é um cara que dá pra confiar tanto mesmo ele é um cara também meio com uma cara de problemático assim e o Alexandre nem se fala também, é um cara que você olha pra ele você vê como ele é ele realmente tem alguns problemas ali um cara que nunca aparecia, né, durante a vida do Chorão, do Charlie Brown e de repente depois da morte do Chorão já quis arrumar, arranjar esse show aí de tributo e aparecer na mídia e tal já quis monopolizar o projeto, né, pelo que eles falam e eu não sei, eu achei um cara que quer tanto fazer um show de homenagem pro pai mas tem um momento ali que eu achei bem feio o jeito que ele se ele se direciona ao pai, né, fala eu tava no saco daquele filho da puta eu achei umas palavras bem pesadas, né, pra um pai já falecido que supostamente você quer fazer uma homenagem pro pai, né e eu achei que dá a entender também que é um rapaz bem problemático o Thiago Castanho também deve ser um cara bem difícil e é engraçado o que o Marcão fala que aquele hiato que teve a banda, aquela separação do Charlie Brown é aquele momento posto, tamo aí na atividade que saiu a banda inteira, né, o Marcão, o Champignon e o Pelado deixam a banda porque o Chorão também tava com o ego super inflado tava atravessando umas negociações estavam fazendo certos contratos, negociações sem avisar o restante da banda e eu achei interessante porque é exatamente o que eles reclamam do Alexandre, filho do Chorão então, será que o Alexandre não puxou isso do pai também? porque a gente sabe que o pai, o Chorão pai também era um cara bem de relacionamento difícil, né bem orgulhoso, de ego inflado também que Deus o tenha um grande artista, um grande rockstar mas é um cara que brigou com todo mundo, né, cara todo mundo da banda teve uma briga feia com o Chorão tanto dentro da banda como fora da banda várias figuras ali tiveram brigas feias com o Chorão o João Gordo, o Badawi do CPM o Falcão do Rapa o Marcelo Camelo do Los Hermanos e a banda inteira do Charlie Brown também já brigou com o Chorão então, era um cara também orgulhoso, difícil e talvez o menino tenha puxado do pai, né isso muita gente não quer admitir mas eu vejo muito assim então, essa é a minha opinião, pessoal acho que os caras estão brigando, estão mexendo parece merda mesmo quanto mais você mexe, mais fede os caras estão brigando por um negócio que já acabou essa banda já acabou se fosse o Chorão vivo brigando com a banda brigando por direitos na justiça, mas é uma banda que já acabou, cara é muita briga por algo que nem aconteceu não teve nenhum show tem mais briga do que show mas, então já tá fadado ao fracasso o melhor que eles poderiam fazer é desistir disso tudo quanto antes entendeu? já é um negócio que tá maculado já tá feio acho que cada um podia relaxar aí ir pra um, cada um pra um canto e esfriar a cabeça e esquecer disso tudo cada um seguir seu rumo é, eles estão brigando por, 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 por por, por causa de shows de uma banda que já acabou o Chorão morreu o Champignon morreu que eram duas das grandes estrelas da banda que Deus os tenha mas, acho uma coisa ridícula ridícula essa é a minha opinião, pessoal deixo a opinião de vocês aí nos comentários falou, um abraço